Ó, antes de ir pro intervalo eu vou chamar a Bruna, né? Hoje ocorre a entrega de 26 casas do condomínio residencial Bem-me-quer, um destinado a pacientes oncológicos, né? Assistidos pela Rede Feminina de Combate ao Câncer. A Bruna vai trazer informações pra gente. Bom dia, Bruna! Tudo bom? Bom dia, Stefania! Bom dia pra você que está em casa. É verdade, Stefania, a gente está aqui na solenidade de entrega dessas 26 casas. As 26 beneficiadas já estão aqui no bairro Esplanada. E a gente vai conversar agora com a Carmen Campelo, que é presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que vai explicar melhor como foi feita essa seleção. Bom dia, Carmen! Conta pra gente como foi a realização desse sonho de poder entregar essas casas para as pacientes. É, realmente é a realização de um sonho, porque uma associação gerida por voluntários é entregar um condomínio com 26 casas adaptadas para pacientes oncológicos. É um feito inédito, inclusive no Brasil. E a gente iniciou esse projeto, começou a idealizar em 2008, né? Em 2016 a gente assinou o contrato, em 2019 a gente iniciou as obras, e agora em 2023 nós estamos entregando, concluindo esse projeto, para 26 pacientes, inicialmente para pacientes que iriam submeter a transplante, e depois a gente alargou para outros pacientes que não tinham também atendidos pela rede, mas também que não tinham residência, né? Então, assim, ao todo, são 26 pacientes que irão habitar que esse condomínio entregue em condições muito boas, bem melhores do que as usuais nos projetos Minha Casa Minha Vida. São casas adaptadas, com banheiros adaptados para cadeirantes, inclusive, que pode acontecer durante o tratamento oncológico, né? Então, a gente está muito feliz e nos sentindo, assim, muito vitoriosos. Muito obrigada, Carmen. Pois é, Stefânia, uma iniciativa muito linda da Rede Feminina, a gente vai trazer mais informações, vamos conversar com algumas das pacientes que foram beneficiadas, e mais tarde tem matéria especial mostrando de pertinho todos os detalhes. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Bruna, a gente aguarda mais informações desse evento tão especial, né? E aí E aí E aí Obrigado.